Rãs, menino! Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que você não pode perder muito legal. A gente vai contar coisas pra vocês que vocês ainda não ouviram de nenhum outro professor. Aí, beleza! Uhul! Aí, vamos lá! Foi de bola! Aí dá sete, né? A gente vai falar de biomas brasileiros. Você sabia que tem uma espécie de inseto que consome um cesto da Mata Amazônica? Um cesto? Sim, mas eu só vou te contar quem é na aula. Então, prepara aí que essa aula é sobre biomas brasileiros. Eu sou o professor Juan. Eu sou a professora Renata. Puxa vida! Então, vamos começar com o maior bioma do Brasil. Esse bioma é a Amazônia. Na Amazônia, a gente tem maior quantidade de luz, porque é ambiente tropical. Renata, o que a maior quantidade de luz vai fazer, então, com a região tropical, com a floresta amazônica? Tem alguma interferência? Essa região extremamente iluminada, ela é um prato cheio para os produtores, que são vegetação. A vegetação vai consumir essa luz. Por consequência, a taxa de fotossíntese vai ser alta e a biodiversidade de plantas e animais vai ser muito grande. Mas lembrando que essa vegetação produz uma grande quantidade de oxigênio decorrente da fotossíntese. Mas a Amazônia não é o pulmão do mundo. Lembrem-se lá, quando você ouviu falar, a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso é mentira! Porque tudo que a vegetação produz de oxigênio, ela consome tanto os animais, quanto os próprios vegetais que respiram. Sim, a planta respira! Claro que planta respira, moleque! Lembra que a sua avó não deixa você dormir com planta dentro do quarto fechado. Por quê? Porque de dia elas liberam oxigênio. À noite, elas consomem oxigênio. Também de dia elas respiram. Então a Amazônia, ela consome 80% ou mais de todo o oxigênio que ela produz. Claro que ela ajuda na produção de oxigênio do planeta, ajuda, mas ela não é então o pulmão do mundo. Quem é o pulmão do mundo, Renata? Não? O pulmão do mundo constitui os oceanos do planeta. Nos oceanos nós temos a superfície aquática em que predominam os fitoplânctons, que são microalgas que são arrastadas pelas correntezas. Cianobactérias. Também as cianobactérias. E vão fazendo fotossíntese, liberando esse gás tão importante para o nosso planeta. Isso aí. Então vamos voltar a falar sobre a Amazônia agora, né? Então, as plantas da Amazônia, a maior parte delas são todas plantas perenes. O que é planta perene, Renata? É uma planta perene que permanece com todos os seus órgãos intactos durante todas as estações do ano. Porque elas não têm condições desfavoráveis para perder as suas folhas, que nem as caducas ou caducas do ambiente temperado, do bioma temperado. É isso aí. Então elas mantêm as folhas. Como elas mantêm as folhas, elas apresentam, então, uma das maiores folhas do planeta. Dá uma olhada nessa imagem e olha o tamanho dessa folha da Amazônia. Olha a comparação de pequi da Amazônia com o de pequi do cerrado. É a mesma espécie. Mas a condição climática, regime de chuvas e luminosidade é bem mais favorável no bioma amazônico. Esse fruto pertence à mesma família do pequi do cerrado. A diferença é que as espécies amazônicas são gigantes e foram selecionadas e cultivadas pelos índios há centenas de anos. No cerrado, o fruto tem o caroço amarelado. Nesta plantação dos índios cuicuros no Parque do Xingu, há mais variedade. Pequi branco, amarelo e laranja. A região amazônica, ela está na região norte do país e ela pega aí alguns estados, como Amazonas, Pará, um pedaço do Tocantins, um pedaço do Mato Grosso, Roraima, Rondônia. Essas regiões podem também apresentar regiões de transição, que é entre os outros biomas e o bioma amazônico. Lembra que uma região de transição, Juan, ela chama-se Ecotone? Por exemplo, no finalzinho do cerrado, que pega o extremo norte de Tocantins, e o início do bioma amazônico, que pega ali o estado do Maranhão ou do Pará, ali existe uma transição entre cerrado e Amazônia, isso é chamado de Ecotone. Que são essas regiões de transição, tudo bem? Ecotone. Anota aí bonitinho. Além disso, esse ambiente, ele é extremamente úmido, ele tem uma quantidade de água muito grande, ou seja, você toma banho, sai lá, passou a toalha e você já está suando, pregando de novo. Por quê? Como está numa região tropical, a temperatura é muito elevada, tá? E aí, por conta do grande fluxo de água, também extremamente úmido, chegando até 90% de umidade. Por isso que chove todos os dias na Amazônia, tem até horário marcado, meu amor. Assim que as plantas realizam uma evapotranspiração, que é a absorção de água pela raiz e a liberação pela folha no estômato, elas liberam essa água que precipita, atinge 100% de umidade relativa e ela condensa-se em forma de chuva. Foi tão engraçado, quando eu fui pra Belém, eu tava ouvindo rádio, tem um programa que chama Depois da Chuva, que começa mais ou menos ali umas 3h30, 4h da tarde, que ele chama Depois da Chuva, porque chove todos os dias. Gracinha esse cabelinho molhado todo dia, hein? Tanto que ele tem ciúme. Quais são as outras características da Amazônia? Agora vamos falar de uma coisa não muito legal, tá? A Amazônia, ela é conhecida aí por conta do desmatamento. A gente precisa lembrar que a Amazônia, ela ainda é o maior bioma protegido do país, tá bom? Então ela ainda é o maior. Só que a taxa de desmatamento da Amazônia é muito alta. E essa taxa de desmatamento, ela se deve tanto pela extração de madeira, principalmente pela pecuária. Eles destroem toda a floresta pra construir os pastos e, por consequência, essa floresta não consegue se recuperar. Existe um grande problema na Amazônia, que é o solo. Normalmente o solo da Amazônia é pobre, ou seja, ele é mais arenoso. O que mantém a floresta amazônica é uma grande serrapilheira, ou seja, troncos, folha, resto de plantas mortas ali, mais ou menos um metro. E é essa serrapilheira que mantém toda a estrutura da Amazônia. Ela só consegue se reestabelecer se ela estiver em floresta, que é a fase clímax, a última fase de sucessão ecológica. Caso ela seja desmatada, ela tem que voltar a ser pioneira, intermediária, clímax, que levaria centenas de anos pra acontecer. Nós chamamos isso de sucessão ecológica. E no caso da floresta amazônica, vai ser muito lento. Agora, Juan, se essa vegetação é bem grande, com árvores perenes, com folhas largas, como é que essa fauna, ela responde a essa vegetação? Renata, a fauna da Amazônia é classificada como a fauna mais rica do planeta, ou uma das mais ricas do planeta. A maior quantidade de aves, de insetos, de mamíferos e de peixes também. Répteis, anfíbios. Então, a Amazônia é extremamente rica. Por quê? Como tem muito material vegetal, não é, Renata? Os animais conseguem se alimentar, aqueles consumidores primários, e os outros também vão se alimentar. Então, a diversidade é gigantesca. Vamos falar de alguns animais da Amazônia? Eu quero falar da perereca da Amazônia. A perereca da Amazônia, ela é chamada de Filomedusa hipocondrialis, e ela é um símbolo, né, do nosso bioma. Ela tem uma coloração bem característica, verde, marcante, e outras também se revezando na parte interna. Laranja com preto, vermelho com preto. Lembrando que essas espécies de anfíbios, quanto mais coloridas, mais venenosas. Anota o nome da relação ecológica que determina o veneno dessas espécies. Chama-se aposematismo. Lembra aí, ó. Aposematismo. Que é um tipo de relação em que a espécie, ela se alimenta de plantas ou fungos venenosos, e ela vai expressar isso fora da pele, vai determinar uma cor mais chamativa, o que vai espantar os predadores, que não vão se aproximar desses animais venenosos. Além disso, nós temos outros animais. Existe um animal muito marcante na Amazônia, que é o boto, o boto cor-de-rosa, que só acontece na Amazônia. Que lindo! Que é lindo! É um mamífero aquático, que só acontece na Amazônia, certo? E ele está em risco de extinção por conta da pedação. Eles pensam que o boto come 5, 10, 20 quilos de peixe por dia, mas não acontece assim, né, Renata? E eles pensam que o boto engravida as mulheres dos outros, né? Engravida, né? O boto sai da água. Que viagem é essa, véi? Se você não sabia, o boto consome apenas 700 gramas de peixe por dia. E quando você vê o boto chegando ali, vou mostrar o vídeo aqui pra vocês. O boto chegando lá naquele cardume, né, Renata? E começa aquele monte de peixe por lá, o boto normalmente pega aquele peixe que está mais doente, mais fraco, mais velho, e o resto, mais lento. E o resto, que está todo mundo esperto ali, vai embora. Então, o boto, ele consome só 700 gramas de carne por dia de peixe, então ele come muito pouquinho. Ele não atrapalha a pesca de ninguém. E é que ele é uma espécie de mamífero aquático, tá? Ele não é um peixe. Ele é um primo do golfinho, só que de água doce. É isso aí. E ele é super bonitinho mesmo. Ah, isso lembra a minha infância, que quando eu era pequeno eu era chamado de boto rosa. Por que será, né? Porque você era tão queimadinha. Outro bioma do Brasil, e é o segundo maior bioma do Brasil, é o cerrado. Lembrem-se que o cerrado é um tipo de savana, mas a gente vai chamar de cerrado porque ele é nosso. Ele acontece apenas no Brasil, mas ele é um tipo de savana. O clima da savana, verão seco e inverno chuvoso. Lembrando que isso também se reflete no nosso bioma cerrado, que é um tipo de savana. A vegetação, então, ela compõe-se gramíneas muito altas e árvores dispersas e tortuosas em campo aberto e árvores mais concentradas e retilinas em floresta fechada, mesofílica, distante dos rios, ou ciliar, que protege os rios, né? Lembrando que seus cílios protegem os seus olhos. Mata ciliar, ou mata ripária também. Ué, Renato, eu fiquei na dúvida aqui então. Então o cerrado não é só aquele monte de árvore retorcida e grama, não? É claro que não. O nosso cerrado tem uma maior biodiversidade do que a Amazônia. Você sabe o que é biodiversidade? Quantidade de espécies por uma determinada área. A quantidade de espécies por metro quadrado é maior no cerrado do que a quantidade de espécies por metro quadrado na Amazônia. Porque na Amazônia existem repetições de uma mesma espécie. Já no cerrado existe uma variação de espécies diferentes num espaço muito pequeno. Então a gente pensa no cerrado, o cerrado ele é extremamente rico. A gente precisa muito preservar o cerrado. Só pra vocês terem noção, quase 60% do cerrado brasileiro já foi desmatado para produção. 60 segundo os dados, né? Mas a gente pensa que isso se aproxima de 80%. É. Então a gente sabe que é muita coisa do cerrado desmatado, né Renato? O que é muito triste. Só que a característica do cerrado é que, por exemplo, ele tem regiões muito planas. O que favorece muito o plantio e criação de gado. Além disso, o solo do cerrado ele é extremamente rico. Só que ele é um solo ácido, né Renato? Então ele não serve muito pra plantio de soja, de milho, de feijão. E aí por isso eles fazem a calagem do solo. O que é calagem, Renato? Calagem é quando você neutraliza o solo colocando uma composição muito básica nesse ácido solo. Então a calagem detona o solo do cerrado. E o solo vai demorar muitos anos pra retornar a característica retinal. Lembrando que quando você planta as monoculturas, além da vegetação ir embora, toda a fauna também pode se extinguir. A gente tem como símbolo clássico do cerrado o lobo-guará. Mas não podemos nos esquecer de uma planta chamada lobeira. Ela chama-se lobeira porque ela depende 100% da ingestão do fruto dela pelo lobo-guará que vai dispersar suas sementes pelas fezes. É isso aí. Sem lobeira não existe lobo-guará. Sem lobo-guará não existe lobeira. E como a gente tá falando do segundo maior bioma do Brasil, quais estados ele pega? Goiás, Tocantins, Mato Grosso. Qual mais, Renata? Minas Gerais e partes de São Paulo. Isso aí. Então ele é extremamente diverso, além de alguma região da Bahia, por exemplo. Então, olha aqui no mapa pra você ver que o cerrado atinge boa parte do território brasileiro. Lembrando que as bordas do cerrado são áreas de transição, ou seja... E Cótony, lembra da última aula de Biomas Mundiais? Anota aí. Isso aí. Tá explicado detalhado lá, viu? Então é Cótony, são áreas de transição. Outras características do cerrado, por exemplo, é a grande presença das nascentes que disseminam água pra todo o Brasil. Por isso a preservação do cerrado é tão importante. Próximo do Distrito Federal, existem nascentes, por exemplo, do Rio São Francisco. Além disso, ali próximo, abaixo do Distrito Federal, nós temos as nascentes principais do Rio Paraná, que deságua lá no sul do país. Além do Rio Araguaia, que corta a maior parte central do Brasil. Ou seja, você viu um estudo recente, Renata, que mostra com que quase toda a região do Rio Araguaia está poluído, ou por agrotóxico, ou por regiões ali, por poluição, por poluentes de cidades. E quando ocorre contaminação por agrotóxicos nos plantios, a gente não pode se esquecer que nós seremos os maiores prejudicados. Você nunca pode se excluir de uma cadeia ou teia alimentar. Você é o último consumidor de peixes, de grandes animais. Então você está bioacumulando agrotóxicos no seu corpíteo. Então, quando a gente apoia a utilização de agrotóxico, quem vai consumir o final do agrotóxico, somos nós. Somos nós. E as árvores? Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Então, lembrem-se disso, tá bom? Então, a utilização de agrotóxico em excesso vai degradar toda a biodiversidade do Rio e a gente vai consumir isso depois. Então, agora vamos para outro tipo de bioma do Brasil. Vamos falar agora sobre caatinga, já que a gente está falando disso e isso está errado. Vamos falar da caatinga. Por que caatinga, Juan? É caatinga porque fete, Renata? Não, gente. Caatinga porque o ambiente é extremamente seco. Mas a caatinga, ela pode te dar um macete para o vestibular. Lembra de caatinga, cheiro ruim. Caatinga, cheiro. O bioma caatinga, ele é cheirófito. Cheiro significa seco. Cheiro com X, tá? Seco. É um ambiente extremamente seco. E as plantas são chamadas cheirófitas. Porque elas resistem a esse ambiente também extremamente seco, com baixíssimo regime de chuvas. A caatinga, ela está na região nordeste do país. Ela pega boa parte dos estados da região nordeste, certo? E ela é caracterizada por conta do clima extremamente seco. A quantidade de chuva na caatinga, ela vai ali entre dois ou três meses por ano. Quando fica tudo verde, fica a coisa mais linda. Dá uma olhada aqui. E no período seco, as plantas quase todas desaparecem, restando apenas os cactos. Dá uma outra olhada aqui no mesmo local em diferentes períodos do ano. Olha para você ver a diferença. Os cactos são plantas que acumulam uma grande quantidade de água durante o período chuvoso. E eles consomem essa água para realizar a fotossíntese. Além disso, são espécies que têm uma raiz muito longa para poder alcançar o lençol teático. Então nós temos aqui o nosso chique-chique. E nós iremos mostrar como retirar a água dele, ok? Choveu agora recentemente. Por isso que o bicho aqui tem bastante líquido nele. Se fosse há alguns dias, alguns meses atrás, estaria bastante seco. Mas como choveu agora recentemente, tem uma chuva boa. Nós percebemos aqui que ele tem bastante líquido. Está bem hidratado ele. E aqui ele volta a crescer normalmente. Isso não vai matar a planta. Eu vou pegá-lo aqui e espremer para tomar o líquido. Então, vou pegar ele aqui. E aí eu vou colocar... Eu posso colocar o meu dedo aqui, ó. Para que o líquido venha na minha boca. Ou então eu vou espremendo assim mesmo, ó. Até ele liberar o líquido. Água tranquila de se beber. Só um gostinho lógico. Um pouquinho azedo. Um pouquinho azedo a água. Mas dá tranquilo para beber, ó. Perceba, ó. Bastante líquido, né? Como a Caatinga, ela está quase em todos os locais aí da região Nordeste, ela vai, por exemplo, chegar no Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Ceará, Bahia e parte de Minas Gerais. Isso mesmo. Então a gente consegue ver que a Caatinga, ela é extremamente localizada. Lembrando que a Caatinga é um tipo de deserto, não é, Renata? Em que o solo, ele é mais pobre, tem menos minerais, mas no período da chuva, ele fica extremamente diverso. Nessa região, nós temos aí todos os grupos da fauna que a gente citou nas outras. Nós temos insetos, temos mamíferos, temos roedores, Répteis. Carnívoros, Répteis, Bastantes, Bastantes é ótimo, né? Tem Bastantes no Português. Bastantes. Tem? Aham, aprendeu, hein? É. Além disso, nós temos faunas domesticadas nessa região. Quais são, Renata? Cabras, Cabritos, Bodes. A gente tem que lembrar também que existe uma tendência de mudanças climáticas globais. Lembra disso? Não se fala mais aquecimento global. São mudanças climáticas globais. E por conta dessa mudança climática global, mais de 40 mil quilômetros quadrados da Caatinga já foi desertificado. Ou seja, não existe mais essa grande quantidade de biodiversidade nessa região. Agora, o próximo bioma que nós vamos falar é sobre a Mata Atlântica. Renata, onde fica e qual a vegetação da Mata Atlântica? A Mata Atlântica, ela pega desde o Nordeste até todo o Sudeste do Brasil. E ela é marcada por uma vegetação que fica próxima do litoral, que tem regime de chuvas e muita luminosidade. Existe uma vegetação alta, grandes árvores. Nós temos, por exemplo, Ipê, Caraíba, Castanheiras. Pau Brasil. Pau Brasil também. E essa vegetação, ela acompanha também uma grande biodiversidade de fauna. Qual fauna que é encontrada lá, Rona? Existe aí uma grande quantidade de fauna, certo? Por exemplo, existe um primata muito bonitinho, que você vai lembrar agora, que é o mico-leão-dourado. Que tá enchiçando, né, Rona? E ele acontece só na Mata Atlântica. Existem várias reservas, como por exemplo, na Bahia, onde mantém a diversidade desse animal. Mas a gente entra numa parte muito triste, que é o desmatamento da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, como ela faz parte da região litorânea, e é a primeira região que foi colonizada no país, foi a mais desmatada, né, Renata? Porque a expansão da urbanização trouxe o quê? A perda da vegetação e a extinção, tanto de plantas, quanto de consumidores delas, que são os animais. A Mata Atlântica, atualmente, ela está em 7% da sua proporção original. Registrado oficialmente, mas os biólogos, eles estimam que em torno de 3% apenas de Mata Atlântica exista no Brasil. Ou seja, é muito triste a gente pensar que existe só 3% de uma mata que tem uma diversidade riquíssima. Nós encontramos lá, por exemplo, sussuarana, não é? Que é a onça parda. Além de grande quantidade de réptil, anfíbio, aves que aparecem nessa região. E insetos também, né, galera? Ou seja, dá uma olhada nesse mapa aqui e eu vou fazer um comparativo pra vocês. O que era o original e o que restou da nossa Mata Atlântica, tá? Como vocês podem ver, ela vai pegar todos os estados aqui da região litorânea, inclusive estados do Nordeste. E agora falando do bioma mais devastado do nosso Brasil. Esse bioma, ele tem uma grande biodiversidade de animais migratórios que vêm em épocas de alagamentos, se alimentar de peixes, crustáceos e outros que vivem naquele local. A gente tem que lembrar que o Pantanal, que é esse bioma mais devastado do país, ele não é tão grande, né? E ele também inclui outros países aqui da América do Sul, mas nós estamos falando apenas do Brasil. Então no Brasil ele é um dos mais devastados por conta da produção agropecuária e por conta da grande quantidade de água que tem lá todo ano. Isso faz com que o solo seja extremamente rico. Qual era a característica mais marcante vegetacional do Pantanal, Renata? São matas dispersas e na maioria gramíneas ou algumas árvores locais. Então a maior parte é gramínea. Então por isso que nós vemos no Pantanal brasileiro veados campeiros. Lembra lá? Olha o tanto que ele é bonito. E é grande o veado campeiro. Além disso, onças que também apresentam na Floresta Amazônica, como no Pantanal. E a maior parte, como a Renata disse, são aves migratórias. Olha como elas são bonitas aqui, tá bom? E ele fica aí, então, Mato Grosso e... Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, certo? Agora o próximo tipo de bioma são os pampas. Onde que ficam os pampas, Renata? Os pampas. Os pampas pegam o sul do Brasil. Esses pampas são compostos basicamente por grandes regiões com graminhas. E essas graminhas estão dispersas e elas resistem a um friozinho mais ameno. O clima é mais temperado, seco, com baixo regime de chuvas e um calor mais ameno. Então, nos pampas, que é a região mais sul do país, nós temos aí uma biodiversidade também muito marcante. Por exemplo, hoje em dia nós temos grande quantidade de cavalos que foram trazidos para o Brasil e hoje eles dominam boa parte dos pampas. Então são lindos aqueles cavalos correndo no pampa. Além disso, nós temos alguns tipos de raposas, aves, aves de rapina que ficam procurando roedores naquela região. Exemplo, o gavião. Isso, a gente consegue ver muito isso nos pampas, no sul do Brasil. E agora nós vamos falar do mangue. Por que mangue? Porque ela compõe florestas de manguezais. Lembrando que o ambiente agora é extremamente alagado. Inclusive salobro, que é o encontro do mar com os rios. Esse manguezal, ele acontece do Amapá até Santa Catarina, nas entradas ali, aonde o rio se encontra com o mar. O manguezal é um local onde tem grande quantidade de enxofre por conta da degradação. Então o cheiro lá é muito legal. Mas tem uma grande quantidade, por exemplo, de invertebrados, né? Como caranguejos, ciris, nessa região. E além disso, os manguezais são conhecidos como berçários marinhos. Por que berçários marinhos? Boa parte dos peixes da região litorânea... Exemplo, tubarões... Eles conseguem entrar nessa região de manguezal, reproduzir, deixar os filhotes ali durante um tempo. Depois, quando esse filhote cresce, ele volta à região marinha, tá? A região do manguezal é conhecida por ser uma região alagadiça. Por que alagadiça, Renata? Alagadiça por causa da maré, que pode subir ou diminuir o volume de água, dependendo das fases da lua. Lembrando que a vegetação do mangue, ela tem como principal espécie a risófora mangue. Dá uma olhada aqui. Essa espécie, ela tem uma raiz que resiste a esse alagamento intenso. Ela consegue acumular nos seus tecidos, o tecido chama-se parênquima aerífero. Ela estoca oxigênio e consegue consumir isso e, claro, respirar também na raiz. Lembrando que todos os órgãos da planta consomem oxigênio. Essa raiz é chamada pineumatóforo. Isso não cai no vestibular, despenca. Pineumatóforo é uma raiz que acumula ar para a respiração do vegetal. Anota isso daí. E como que eu consigo ver uma raiz pineumatóforo? Quando você for no manguezal, ou se você não for, você olha essa foto aqui que a gente vai colocar para você reconhecer o manguezal. As raízes, as pontas das raízes, elas ficam para fora, auxiliando no processo de respiração. Além disso, as árvores conseguem ter as raízes bem altas, elevando a copa das árvores para não serem influenciadas por conta da subida e descida da maré. Um grande problema que nós temos com o manguezal no Brasil é o desmatamento do manguezal para cultivo de camarão e ciris de maneira em geral. Então, esse desmatamento acaba com o manguezal do país, porque ele vai precisar derrubar as árvores para manutenção desses poços ou desses lagos de criação, principalmente de camarão. Qual local do planeta acontece o manguezal, Renata? Só no Brasil! Então, o Brasil tem um bioma exclusivo, que é o manguezal. Anota aí. Portanto, devemos preservar, né, Juan? É isso aí. Então, agora nós já vimos todas as características dos biomas brasileiros. E você sabe, né? Quem curte o nosso vídeo vai aprender muito mais rápido. E com certeza vai passar no vestibular ou naquela sua provinha que você ficou pendente e deixou para estudar agora, hein? Quem se inscreve no nosso canal, passa no vestibular e no Enem esse ano, né, Renata? Lembre-se de ativar o sininho também, né, Juan? É isso aí. Então, anotem todas essas características, qualquer coisa. Volta à aula, pausa, anota direitinho. Se tiver dúvida, o que eles têm que fazer, Renata? Ver a aula de novo. Ou deixar? Deixa um comentário aqui para a gente resolver a sua questão, o seu exercício, ou então tirar a sua dúvida, pessoal. Se você é de alguma região do país, deixa a característica. Eu moro, não sei qual local, meu bioma é esse, baraná. Deixa a característica para a gente aqui também, tá certo? Então, até a próxima aula e tchau, tchau. Tchau, menino.